Oi gente, aproveitando o Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio, nós vamos falar um pouquinho sobre o episódio que teve essa semana do Rock in Rio com o cantor Justin Bieber, que cancelou sua torneia. A gente vai falar sobre o sintoma que paralisou a face dele, não sei qual dos lados. Ele teve a síndrome de Hans-Hart. A síndrome de Hans-Hart se dá quando o vírus da varicela ou catapora, vamos dizer que depois de uma infecção ele costuma ficar dormente em algum gângue, ou seja, nas células, nos neurônios, em alguns neurônios específicos. Então, esse vírus fica lá adormecido, o que pode ocorrer... Teve um estresse, né? Parece que ele teve um estresse, a namorada dele teve algum problema de saúde e com isso ele teve esse estresse e desencadeou essa... Isso, porque o vírus estava lá adormente e o estresse provavelmente diminuiu a imunidade dele. Então, esse vírus que estava lá adormente no nervo da face, ele acabou ficando ativo de novo. Então, infelizmente, ocorre esse síndrome de Hans-Hart, causando essas lesões na face que podem até causar, então, a paralisia, né? Outra forma que pode ocorrer quando esse vírus da catapora, ele estava lá adormecido e depois ele fica ativo, é a epizóster, que muita gente conhece popularmente por cobreiro. Mas, no caso, é como se fosse um cobreiro no rosto. Sim. E é perigoso isso, espalhar ou se pega um do outro ou é só do estresse? Qualquer condição que abaixe a imunidade pode levar à reativação desse vírus que estava adormente nos negros. Sim. Então, ele não tem perigo dele passar para alguém. Não, não. Mas, se for, no caso, a catapora mesmo, na sua outra forma de doença que esse vírus causa, com todas aquelas lesões de pele, mas, nesse caso, não. Não pode passar a ser na sua outra pessoa. E o que tem a ver, no caso, a herpes, a depressão? O que você acha que tem relação, uma correlação, né? Porque a gente sabe que o Dastibib tem episódios depressivos, né? Então, o que tem a ver com esse episódio que ele teve agora? Sim. Pois é. A depressão costuma ser, muitas vezes, acompanhada por sintomas ansiosos. Também, na depressão, podem ocorrer várias coisas, na verdade, que baixam a imunidade, podem levar a ser rancelante, né? A depressão pode ocasionar, por exemplo, diminuição do apetite, se a pessoa não come bem. Então, a imunidade pode cair, se a pessoa não se alimenta bem. A depressão pode, então, ser associada a essa ansiedade, que também diminui o apetite, a própria depressão. E a vontade, né? A vontade, a alegria. Sim, e diminui a imunidade. Isso tudo, todo esse sofrimento psíquico pode diminuir a imunidade. E quando ocorrer essa diminuição, então o vírus pode se tornar ativo novamente. Então, essa é a correlação, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente sabe que a depressão, ela leva a vários sintomas, né? E um deles pode ser o suicídio, né? Dependendo do grau da... Como que você define, por falar em grau, depressivos, né? Tem alguma definição quando a pessoa pode chegar, literalmente, ao suicídio? Tem... é visto? Você consegue identificar ali? Sim. É, muitas vezes, infelizmente, é muito difícil, né? O paciente, a gente tenta fazer aquela análise, por isso que é tão importante o profissional estar perto, né? O profissional ter essa relação com o paciente, uma relação terapêutica, pra poder identificar qual é o risco de suicídio que o paciente apresenta. Então, esse trabalho em conjunto com psicoterapia, no caso, é importante pra o psiquiatra também medicar o risco que ele corre de vida, não é isso? Sim. Na verdade, o risco de suicídio pode levar, assim, a uma abordagem medicamentosa diferente. A medicação pode ser alterada, baseada no risco de suicídio, né? E quando esses remédios, a pessoa, ela tá também num ápice ali da tristeza dela e esses remédios acabam virando inimigo. Ela consome os remédios em demasia e acaba tentando tirar a própria vida com esses remédios. O que fazer com essas pessoas? Sim. É, infelizmente, algumas pessoas deprimidas, elas podem chegar a gerir muitas medicações, tentando, exatamente, o suicídio. Por isso que é importante, em alguns casos, quando está uma depressão muito forte, com alto risco de suicídio, a própria família dá as medicações que são necessárias naquele momento, não deixar o paciente ter esse acesso a várias medicações. Isso se analisa caso a caso, certo? Certo. Agora, se ocorrer, deve-se buscar a emergência médica imediatamente, para fazer as medidas clínicas, para evitar a intoxicação, por essas medicações. Sim. Fica aí a dica, gente. Às vezes, a pessoa tá tão deprimida, que mesmo medicada, ela consegue ali, ela vê uma fuga e ela ingerir aquela medicação dela em excesso. E isso pode levar ao suicídio, à morte, né? É um suicídio. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, familiares, amigos, todos que souberem, né? Que veem se tem alguma chance de acontecer isso. Avise ao médico, leve ao médico, leve a pessoa. A pessoa, ela tá sem consciência, ela tá sem poder ter uma alta análise dela, mesmo ela tendo, sendo amparada pelos profissionais. Tem um período ali que ela realmente precisa da ajuda dos familiares. Sim, alguns períodos são mais delicados, realmente. Em alguns casos, a depressão fica tão forte, que afeta bastante o juízo crítico da pessoa. E nesses momentos, a gente tem que estar mais próximo, a família tem que estar mais próxima, pra evitar que o desastre aconteça, né? Sim. E uma vez essa pessoa restabelecida, muitas vezes, ela olha pra trás e pensa, como é que eu pude pensar isso? Ainda bem que eu... A gente acredita, né? Que ela fez aquilo com a própria vida dela. Sim, com certeza. A depressão tem seus fatores biopsicossociais, né? É uma... Na verdade, vários fatores estão presentes pra uma pessoa ter essa depressão. Biopsicos sociais. Vamos falar, né? Pra as pessoas, pra entenderem melhor o que significa depressão biopsicossocial. Sim, na verdade, porque a depressão pode ser explicada por fatores biológicos, né? A gente observa uma causa mais biológica, com relação, por exemplo, à própria química do cérebro, ou substâncias que ela tem usada, que podem causar depressão, doenças que podem causar depressão, assim como pode ter as causas psíquicas, que se relacionam aos fatores que foram ocorrendo na vida dessa pessoa, que foram mudando o jeito como ela se sente, o jeito como ela age, assim como os fatores sociais, problemas sociais, o modo como as pessoas interagem, que vão determinar aspectos da mente de cada indivíduo que vive nessa sociedade. Vamos falar sobre o Josh Bieber, né? A gente sabe que a fama dele foi muito repentina. E, às vezes, isso atrapalha, né? A pessoa ter, assim, de repente, do nada, ela vira uma celebridade. Ela começa a se cobrar, ela começa a tentar entender como que ela vai devolver todo aquele amor, tudo aquilo que ela está recebendo das pessoas, como ela pode devolver. Isso é uma autocobrança, né? Então, isso faz com que a pessoa, se ela tiver uma predisposição à depressão, faz com que ela gere uma ansiedade ali, o que leva ao sintoma. Sim, pelo que eu pude observar, no caso dele, realmente ele começou a carreira, essa carreira é teórica muito cedo, né? Foi cerca de 16 anos e sendo realmente dietado por várias mulheres. Porque a tietagem é uma cobrança, né? Ela quer ali, é um personagem que ele está ali e que ele está representando para as pessoas. Porque, na verdade, as pessoas que estão do lado de cá, elas se realizam, né? Aquele ídolo. Então, dessa forma de idealizar aquela pessoa, cada um tem, de uma forma, um ideal dele. E isso faz com que ele gere aquele ícone, aquele ídolo, né? Idolatrado pelas pessoas, já vem da palavra, né? E ele realmente buscou o que muitas coisas procuram na nossa sociedade, né? Realizou o desejo que muita gente sonha em realizar e, mesmo assim, teve depressão, né? Por quê? Porque você vê que, muitas vezes, nós somos ensinados que devemos buscar a fama, dinheiro, aquela coisa ou outra. E, muitas vezes, não é aquilo que vai nos tornar feliz. Não é isso que vai fazer a pessoa feliz, né? Dinheiro, fã. Às vezes, muito pelo contrário, tá? Aí, o caso do Just Bebe, que deixa claro para as pessoas que a fama, dinheiro, não traz felicidade. Ajuda, né? A pessoa. Mas, às vezes, a pessoa, ela não quer aquilo, né? E, no caso dele, aconteceu. Sim, aconteceu. Ele não estava preparado e foi. Foi na onda. E ele também queixava-se bastante, né? Da rotina exaustiva que ele tinha, sempre trabalhando. Imagina um adolescente, né? No auge da adolescência, assim, dessa forma. Pra ele, né? Tirou toda a expectativa ali de, até de uma referência de personalidade, né? Então, talvez ele tenha essa dificuldade. Quem sou eu, né? Porque cada um enxerga ele de uma forma, nessa idolatria. E aí, falta essa perspectiva de personalidade, né? O que eu sou? O que eu quero pra mim, né? Então, é meio, deve ser meio confuso. Pra ele, pesado, né? Com certeza, foi bem pesado mesmo, viu? Acredito que... E é interessante, né? Que a gente estava lendo que ele, hoje em dia, é um grande adepto de psicoterapia. Ele já chegou a realizar, financiar intervenções psicológicas. Tem um psicoterapeuta. Para os próprios funcionários, né? Funcionários dele. Ele se interessa bastante. Você vê que ele busca um cuidado pra ele mesmo, pra quem tá em volta dele. Exatamente porque ele tá ali, ele tem uma base, né? São pessoas que estão do lado dele. Agora ele tá buscando a religião. Eu acho muito importante ele ter uma crença, né? Pra ele poder saber. A religião é exatamente isso. Que talvez ele busque uma referência pra ele. Que faltou na adolescência. Que na adolescência é quando a pessoa tá descobrindo. O adolescente tá ali. Essa aborrecência, ela tá querendo descobrir. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Peraí. Eu tenho a minha crença que a minha família me ensinou. E tem meu grupo de amigos. Então, ele não teve esse grupo de amigos. Pelo contrário. Ele fazia com que formassem esses grupos, né? Então, isso fez com que talvez desencadeasse essa doença aí que é a doença que é silenciosa. Interessantíssimo. Veja o que foi falado, né? Ele formava grupos. Sim. E ele não tinha o próprio, provavelmente, né? Acabava que... Então, agora ele quer essa referência. E é importante. É o ícone. É o ícone, né? Que é idealizado como uma identidade pra vender seus discos, né? Pra gerar renda. Mas acaba que o próprio senso de identidade que ele teria sobre a identidade dele mesmo, né? Que tava prejudicado. Que tava prejudicado. Exato. Então, vamos deixar um recado aí pras pessoas, né? Sim. Tomar aí cuidado também com essa... Querer ser muito, né? Querer ser alguém, né? A pessoa tem que saber o que faz sentido pra ela, né? E isso atrapalha muito, às vezes, desencadeando aí uma depressão, às vezes, sem volta. Então, vamos cuidar um pouquinho da gente. Essa coisa aí. Tchau. Lula.